e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp caralho eu sei que eu poderia formar muito mais qual a importância que o muzão tem no quinha que no renay mc é outras outras ideias mano o muzão tem sei lá mano 35% o quinhão 35% e o quinhão 30 parça é isso é isso mano que é formado por esses três porque a estética do clipe hoje também tem o neguinho de favela mano que faz o style do nosso clipe mas quem começou mesmo foi nós três foi o trio mano e o muzão é tão importante quanto eu na música tá ligado se não mais ainda tá ligado que várias paradas ele ele que fala mano eu acho que ficaria da hora se você cantasse assim tá ligado e da hora você abraça as ideias dele pra caralho mano se o muzão fala pula da ponte aí que eu pulo porque você sabe que vai dar bom né vai dar mídia essa porra vai estourar o muzão parça ele é um cara que tipo mano quando você tá começando a cantar é muito difícil você produzir música que você não tem dinheiro tá ligado para pagar então também ninguém quer fazer de graça né parça e aí quando eu produzi a mandra que pai ele olha essa música pá fui fiz outra com ele pá de graça as duas aí quando eu fiz as duas e vou mandar essas músicas que você acha de nós fazer um álbum mano tá ligado que oferece um álbum de graça no mc que tá começando então você é louco muzão é porque ele fala eu faço isso aí pode ter certeza que na carreira dele você também tem importância que casou pra caralho sim mano graças a Deus eu falei pra ele aí mozão bati o hit da Maísa hein cara o que é o hit mais falando tava pra caralho eu falava pra ele mano mas você e a Maísa podia namorar ele pensou de verdade ele pensou oxe aí Maísa o convite tá feito né Maísa queremos você aqui também mano eu te assistia lá mano girando os bagulho dos brinquedos lá as ideias que ele ia chegar com a caralho liguei muito mano liguei muito aí liguei muito pra você agora que eu sou o Kian você quer pá também caralho mas mas desde o começo vocês pensaram tipo assim mas essa mina é maior de idade né é caralho oxe eu parei pra pensar não mas é que a gente veio e viu ela pequena a gente imagina que ela tem 7 anos até hoje foi isso que eu pensei tá ligado irmão Larissa Manoela deve ser mãe já